Ceará Pacífico Autorizado a matar pelo Estado legitimado Invadem os barracos com preconceitos fardados Impulsionado pela TV que é do deputado A elite branca lucra mais A mãe preta já não tem mais paz O racismo mata A pena de morte no Brasil já está sendo aplicada Seja em plena luz do dia ou seja de madrugada Invadem as quebradas Descarregando suas armas O chefe esquadrão da morte É governado pela elite branca fardada Um, dois, três, jovens Quatro, cinco, seis, jovens Sete, oito, nove, dez Onze jovens Apagados pela pena Gritavam mito, mito, mito Para Jair Bolsonaro Quem é Jair Bolsonaro? É um cidadão Chefe de família Que tem no seu currículo 17 anos de exército brasileiro Que está no Fecha o mandato do deputado federal Que tem um sonho E endireitar com pessoas de bem ao seu lado O nosso Brasil Esse é Jair Bolsonaro Uma coisa que eu sempre falo aqui Existe uma ideologia que gosta de vitimizar bandidos Sempre procura de forma preconceituosa Ou dizer que mora em periferia Ou que não tem acesso à informação Outra coisa que se fala muito O presidencial Jair Bolsonaro É essa questão do desarmamento E o Roto anunciou como se eu quisesse Entregar uma arma para cada cidadão E saísse todo mundo armado nas ruas O que tem com a política Em relação a esse estatuto de desarmamento E essas questões Tem disparado A posse de arma de fogo Mesmo assim com o critério O que eu posso ter uma arma Porque sou capitão do exército E você tem seríssima dificuldade Ter uma arma dentro de casa E a questão do porte Que é andar armado Em algumas situações Com o critério Daríamos sim No que depender de nós Vai passar pelo parlamento Zona rural Sem problema Sim Devemos dar o direito A posse de arma de fogo A voz de Wilton Esteves Domingos Júnior Se emocionou no velório O bisneto tinha 20 anos E estudava administração Era ele que dirigia o carro Metralhado por policiais militares Na zona norte da cidade Esses punidos são de mandito No tombuliza Se fosse polícia Não fazia isso Tirou a vida do meu neto De tanto futuro pela frente Outros quatro jovens Estavam no carro E também morreram Resolve o problema Se matar 10, 15 ou 20 Com 10 ou 30 tios cada um Ele tem que ser Condecorado Mas o jovem é morto Pela polícia na favela Extra, 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 extra Mas o jovem é morto Pela polícia na favela Extra, 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 extra Pela mente na favela Onde eu nasci 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 Onde eu nasci